Dois trabalhadores de nacionalidade cabo-verdiana de 20 e 35 anos de idade morreram na noite desta segunda-feira nos estaleiros de Viana do Castelo, em Portugal. Tudo aconteceu após caírem de uma altura de 12 metros, no momento em que realizavam trabalhos de reparação num navio. As informações foram confirmadas pelo próprio capitão do porto de Viana do Castelo, Serrano da Paz. Segundo esse responsável, os trabalhadores estavam subcontratados e operavam numa plataforma elevatória quando ocorreu o acidente que já está a ser investigado pelas autoridades portuguesas.